que dois empréstimos já foram encaminhados pelo Atlético para os próximos dias. Entre hoje e amanhã, Danielzinho, meia do elenco principal do Atlético, se apresenta no Londrina para a disputa na Série C. Danielzinho teve algumas oportunidades com o Juan Carlos Osório, mas com o Cuca já não acompanha mais o elenco. E tende a ter espaço no Londrina, tende a ter uma minutagem maior por lá. O Atlético faz um bom empréstimo para 2024, visto que alguns atletas realmente não terão espaço por aqui.